Fala, fala meus manos, bem-vindos a mais um vídeo no canal da Max Titânio. Estamos aqui no evento da WMBECA, a maior federação de futebol e futebol natural do mundo. É o primeiro evento que eles estão realizando no Brasil, meus irmãos. Estamos aí com alguns atletas no evento. Alguns já subiram, vocês verão aí no vídeo. Já conquistaram o top 1 e tudo mais. Muito massa o evento, muito bem organizado. Vocês vão ver aí, a gente vai mostrar o evento por cima pra vocês, como é que é a competição e tudo mais. Tragar o feedback dos atletas, pra saber como é que foi a preparação, a experiência e tudo mais. Mas, fiquem ligados, fiquem até o final aí, tem men's physique, bodybuilding. Na WMBECA não existe class, até eu prefiro mais essa abordagem, até porque o futebol natural é muito parecido com class e bodybuilding. Entende? Então, a WMBECA só tem men's bodybuilding. E é isso, nós vamos. Fiquem até o final do vídeo e bora pra cima. Bom, rapaziada, estamos aqui com a Tata Luan. Ele subiu ali nos palcos, na Júnior Heavyweight. Conquistou o top 2, mas lembrando, rapaziada, ele já é atleta pro na IMBA, que é a outra federação atleta que existe. É o segundo campeonato da vida dele, esse daqui. No primeiro, ele já conquistou o pro. Então, na minha visão, os melhores atletas atletas que a gente tem no cenário brasileiro, hoje, ele brigou pau a pau com o Giovanni, foi muito pau a pau, na minha opinião. O condicionamento que ele tava levando, o volume ele levou um pouquinho mais, principalmente o mesmo inferior. Então, foi aquela questão que ficou praticamente... Até eu conversei com os árbitros já, me disseram que não foi o Nani. Então, tiveram árbitros e deram o título pra ti. Entende? Então, é isso, cara. Faço feedback na tua preparação como um todo. Fala o tempo de preparação que você ficou em cutting e tudo mais. Mas, como é que foi o campeonato que você competiu ali, 4 semanas atrás? Estevão de Azevedo Costa, 49. Eu estou satisfeito com o nosso resultado, de maneira geral. Eu senti um pouquinho de dificuldade pra manter a consistência nessas... E agora aí, hein? Carlos David, 1 minuto de zero. 1 minuto de zero. Senti que perdi o tempo de voeiro muscular, também não consegui colocar a máxima condição ali que eu desejava e programava, mas muito satisfeito com o resultado da temporada como um todo. E as próximas, nós prometem muito mais. Nessa, a gente teve 22, 23 semanas até o primeiro campeonato. É, 23, agora 27, 3. Agora 27 semanas. Mas, de fato, eu tive muita dificuldade nesse último período. Mas é aquela questão, quando você emenda, baixa o campeonato, você tem que escolher qual campeonato que vai chegar a 100%. Então, normalmente, é muito difícil. 100% em dois campeonatos. Um tu vai subir 100% ou tu vai subir os 90%. Entende? Então, foi bom. Foi bom o fim que tu apresentou hoje, diante de todas as circunstâncias e tudo mais. Cara, foi excelente. Foi excepcional. Eu acredito que tu tivesse subido com o risco da Imba, pra onde a gente tá levado o Giovanni. Quem tá torcendo pro Wesley Costa aqui, hein? A gente vai torcer sem ela condicionar a Imba. Quem tá torcendo pro Yuri aqui, hein? É, então... Pro Vitão, Luizano, Luizano, Luizano. A temporada como um todo foi excepcional, cara. Vamos lá, assim, não, porque tem... Vamos deixar os takes do risco do oi pra vocês verem... Conversando com ele, nosso top 5. Esse jogo que 23 anos tem, vocês vão ouvir falar muito dele. As redes sociais, uma treta. Tá começando a fazer conteúdo. Cadê a torcida do grupo? Deixar o Instagram dele aqui. Segue ele lá, acompanhe. Que o moleque é fera. Tem muito, mas muito futuro mesmo. Mas tem certeza que a gente vai produzir muito conteúdo junto também. Deixou? E ano que vem... Promete. Ano que vem, Promete. Ele vai competir no Olympia Natural lá em Las Vegas, final do ano. Como ele pegou o Pro, ele conquistou o Vague pro Olympia Las Vegas. Prão, bora buscar esse título aí pro Brasil. São 2025, Promete. Promete, 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 Promete. Boa, Wesley, boa! Boa, Wesley, perfeito! Isso, glúteo! Glúteo! Boa! É o maior campeonato natural que já correu no Brasil. Esse daí, o nível tá muito alto. Sim. Men's é a categoria dele, né? Sim. Aqui a gente deve ter umas 11, 12 pessoas são Pro no Brasil, nessa federação da Rima. Na WMDF tem três. É o Jaim, que é o presidente da federação da WMDF. E o Léo, que ia pegar um Pro. E hoje vai ter mais de três, quatro Pro. Vão ganhar, né? O Pro tá alto. Vamos, Neto! Pra lá! Estamos aqui com o Neto. Subiu na categoria Bodybuilding. Estreia nos palcos. Cara, tua categoria tava muito, mas muito pesada. Tava. Tinha uns 14 atletas, mais ou menos. 13, mais ou menos. É, por aí. E também eu acabei subindo numa categoria acima da minha, né? E não facilitou muito. Sim, exato. Peguei a heavyweight, era pra eu ter ido na middle. A gente não sabia essa divisão de peso, então meio que influenciou. Mas, de qualquer forma, toda a experiência foi, mano... Sensacional. Indescritei, sensacional. Já sebeu alguns pontos que tem que martelar pras próximas preparações. Com certeza. Foi a primeira, né? Foi a primeira, primeira sensação, exato. Tudo é aprendizado. Nada é perda, rapaziada. Tudo é aprendizado. Tu nunca perde. Ou tu aprende, ou tu ganha. É isso que você tem que levar pra vocês. Exatamente. Tem uma palavrinha final? Família, como eu já disse antes no outro vídeo, faça um básico, que o básico funciona. E se liga desse cara aqui, ó. Ei, mano. Tô vivendo tudo que eu jamais sonhei. Assistiram a galera pra internet e hoje vou vivendo com essa rapaziada. E todo esse ambiente aqui é incrível, viu? Tamo junto, gente. Tamo junto. Lembrando que o Neto também é treinador. Então... Sou treinador e peça não. Então, galera de Roraima, tô chegando, hein? Tamo junto, irmão. Vamos pra cima. Vinícius Vinagre! Se consagrar no primeiro lugar, Tiago Tômes. Uma salva de palmas no top 5 lendário. Bora! Rapaziada, o Vinícius Vinagre tem 20 anos, é a primeira vez que ele tá subindo nos palcos do fisiculturismo. Ele subiu na Junior antes, levou o top 1. Agora ele quis se aventurar na OPIN, que é a categoria que não tem identidade aí. E em bicicletes também. E pegou top 2. E o Júnior levou, que era o que a gente precisava levar. Óbvio que se a OPIN ia ser melhor ainda, mas provavelmente o top 2 e o outro também tava muito bem. Bom, meus irmãos, estamos aqui com o Viní, o nosso campeão. Estreou já ganhando, irmão. Como é que foi a sensação? Cara, top demais, cara. Eu nunca ia esperar que eu ia estrear, já levando na categoria, cara. E ainda teve um top 2 ainda, na categoria acima. É, foi se aventurar na OPIN, né? Com o pessoal mais velho, né? É, deu ótimo. Deu boa, deu boa. Deu boa, franqueirão. Deu ótimo pra primeira confissão. Cara, fico feliz demais e agora se preparar pro overall, hein? Claro, agora. Overal, overal. E aí, Xander, o que que tu achou? Cara, eu achei que foi uma preparação bem longa, né? Foram seis meses de preparação, né? Seis meses. Foram seis meses de preparação, então a gente veio com um déficit bem gradativo pra chegar nesse resultado que vocês estão vendo aí. Top 1 e top 2, né? Então, sem fazer nenhuma manipulação absurda. Foi tudo muito equilibrado, o planejamento dele. Agora no final, na última semana, que a gente puxa um pouquinho mais, mas no geral da preparação dele foi uma preparação muito equilibrada. E vocês veem o resultado aqui. Cara muito saudável, tá muito bem. Não tá com nenhum tipo de problema hoje no dia da competição. E é isso que importa. E ainda levou um top 1 pra casa. Top 1 e top 2. Se manteve tranquilo em cima do palco, não suou, não transpirou. Tu via ali o cara que veio antes de tirar o open, ele tava suando pra caramba. Tu tava de boa ali. Ah, de boa. Eu até pensei... A cabeça tava tranquila. De costas, tu viu ali de costas? Ficou bem acima. Ficou muito bom, cara. Muito bom. Físico muito diferenciado. Tem muita massa muscular aí. E a gente precisa acertar alguns detalhes agora pras próximas competições. Mas tem tempo também. Mas tem tempo agora pra trabalhar. Agora é final do ano, ele vai dar uma relaxada. Então, com certeza, a gente vai trazer uma versão ainda melhor futuramente. Exato. Lembrando, é estreia. Então, primeira competição da vida dele. Então, tem muita jornada. Tem muito chão pela frente. Muito chão pela frente. E nos próximos anos, buscar o Pro. Ou hoje, né? Hoje tem o overall e tem chance de pegar o Pro hoje. Tem chance. É isso aí. Tem chance. Vamos ver como é que vai representar o físico de noite. É isso. Agora a gente vai ter que tentar segurar o máximo possível de condição dele, né? Pra não ficar flat e não passar do ponto também no overall, que vai ser somente agora no final da tarde. O overall vai ser pedreira, mano. Vai ser pedreira. Vai ser pedreira. É isso. É isso daí. É isso daí. Vamos dar. Vamos pra cima aí. O safelzinho. Mostra pra galera aí. WMDF. Rapaziada, estamos aqui com o Leonardo Pavão. Vai subir na Mens Physique logo mais, né? Daqui a algumas horinhas. Vai estar subindo na Mens. E aí, tá confiante? Como é que tá a sensação? Como é que foi a preparação? Confiança tem que ter. Preparação foi doída, como qualquer preparação, mas é isso. É o que a gente escolheu fazer. A gente seguiu 100%. Fizemos tudo o que podia fazer e agora é só colher os frutos. Subir no palco, daqui a algumas horinhas e se divertir. Mas a gente vai pra ganhar. É isso aí. Vamos brigar pras cabeças. Estamos juntos. Vamos pra cima, hein? Lembrando. WMDF, mano. Você... Porra, tá pra olheira, tá pra olheira, tá pra olheira. Vai ser massa, vai ser massa. A lista de galera que vai subir comigo tá boa. Aham, eu tô até rouco de todo gritar, mano, pros atletas, mano. É isso, mano. Vamos dar. Tamo junto. Valeu. Bom, rapaziada. O Leo vai subir agora, o Leo Pavão. Vamos ver aí. Tem um baita físico. Vai ser a terceira competição da vida dele. Subindo aqui agora, fazendo a estreia na WMDF. Já subiu na Imba, que é outra fragrância natural. Agora vamos ver. Vamos ver aí. Fizemos aquecimento lá no backstage. Ele vai subir tanto na Junior quanto na Open, né? Então, vai ser Bria. Vamos dar. É muito massa, muito massa. Não, 5'9! 5'9! Não tem que corrigir as coisas aí. 5'9! 5'9! Vamos lá! 5'9! Boa! Marlon! É tua! É tua, não! É tua, não! Excelente, eu do Leo. 5'9! 5'9! 5'9! Leonardo, irmão, irmão! Toalhinha abdominal, mano. Mas ele manchou de frente, não vai lá. Então ganha. Não, de lado e de frente, tudo levou de costas, as tuas costas eram mais harmonicas, sabe? Que eu digo, não tinha tipo uma disparidade grande, assim. Tinha uns ali que tinham uma disparidade maior. O Aylus, que eu diria, era um pouco mais denso, de costas. Mais em cidade. Mais em cima de costura. De linha de cintura, não. Esquece. O outro que ganhou, ele tem uma linha de cintura boa, só que eu não gostei muito do abdômen, sabe? O oblíquo dele, o Serrátio, ele tava top. Excelente. Bolão! É tua! Agora com você, Serrátio! Alguns aspectos, eu vejo que tu levou, tu levou, tu levou. Tô muito no papo, sabe? Inclusive, tu ficou no centro, cara. O tempo todo. Só no final, tu despegaram e jogaram pro lado. Não, foi o top 2 mesmo todo, ele jogaram pro lado no finalzinho, cara. É. Tanto que eles tavam indo a vida desse top 2, ele botava, não saiu, ele adicionaram, mas... Eu... Eu acho que seria estranho se eu tivesse dado um top 2 pra ele, um top 2 pro outro, se eu tivesse invertido ali um pouco essa posição, entendeu? Eu acho que seria estranho. É, que nem um anjo levou em uns aspectos, o Aylus levou em outros, ele levou em outros, né? Bora. 59. Boa! Boa! Boa mulher, deixa eu! Saudade, 117. Go! Go! Mo... Mo... Go! 527, mais errado. Cambiamos, 107. 107. O nosso top 3 é... Leonardo Babão! E agora chegou o momento deles hein, top 1 e top 2, sorriso top 3, pose neles hein, estamos aqui com o Leonardo Pavão, e aí irmão, sensação, a gente já sabe quais são os pontos que tem a martelar para o próximo campeonato, já estamos até conversando aqui da estratégia que vai bolar, mas no mais cara, na minha opinião era a melhor linha em cima do pau, parabéns aí pela dedicação, pelo trabalho, pelas poses, confiança em cima de pau, praticamente só tive que gritar, Léo, 59, só isso, tá ligado, que as poses já estavam fluindo demais mano. Então, é isso, é martelar o volume, que é o que eu sabia no passado, que a gente conseguiu botar muito volume esse ano do ano passado para eles, inclusive já encostou o Alisson que tu tinha perdido ano passado com uma disparidade maior, pra quem conhece o Alisson aí, já encostamos com ele aí, teve duelo, teve duelo, mas é isso cara, ano que vem, vai ter um físico totalmente novo, vamos entrar na fase de, que no cutting é cultivar o templo, né, no off, eu vou comer o templo. É isso aí irmão, e lembrando rapaziada, a natural tem que fazer um off longo, né, off de 4 meses, 5 meses, não, vai fazer um off de quase, praticamente 1 ano, pra subir, uma versão totalmente diferente. Mas ano que vem, final do ano, vou tá aí de novo, tá? É isso. Com um shape totalmente diferente, totalmente melhorado. É, vamos buscar. Xander, opinião aí? Ah, vou dar a opinião do que cara? Olha o físico do cara. Físico de mesmo, não adianta cara. Exato. Físico super encaixado, vou adicionar mais volume agora pro ano que vem. E é isso aí, vamos pra cima. Vamos pra cima irmão, muito obrigado. Pra vocês verem o nível que tá pra chegar, ó, natural. Entende? Então é isso, meus manos. Trava o abdômen. Isso, perfeito. Volta. Volta aí. Transição, aí é tua. Travou. Trava. Boa. Vamos. Vamos ao fundo, ali? É, top 2, top 3 ali. Pela posição. É. Bom, 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 bom. Vamos lá, volta, volta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, volta, volta. Wesley Costa, Luiz. Boa, Wesley. Trai, Wesley. Rapaziada, a categoria é muito competitiva. O Wesley ficou em quarto colocado. Eu, na minha, pelo menos que eles estavam colocando ali os atletas, de repente ficava 5º ou 3º. Mas aí, no último confronto, os atletas saíram do fundo, foram pra frente, uma configuração totalmente aleatória. Que nem os árbitros pediram. E aí trouxe um outro ar, e um bom, pronto. Eu acredito que se não tivesse mudado a ordem, nem capaz de entrar no terceiro colocado ali. Porque eu fiz com o segundo, terceiro impacto, tava muito semelhante, muito parelho, assim, sabe? Só o primeiro colocado, que acabou um pouco à frente dos demais, mais volume, pode ir um pouquinho mais harmônico. Até por isso que foi unanimidade. Foi o primeiro confronto que já teve, e já tiraram o cara do centro. É isso, agora bora pro overall. Olha, ó. Esse aí, ó, atleta, ó, vai competir no overall na bodybuilding. Gostou o top 1, né? Top 1 na Július. E agora vou subir no overall. Top demais. Essa estreia. Meio estranho. É isso, estrela nos palcos, e já vai disputar o overall, hein? Sabia que eu, quando estreiei a primeira vez, também fui pro overall? Mas quem sabe, quem sabe, eu tenho o mesmo caminho. Vamos junto, vamos, Dani. Valeu. Seguinte, rapaziada, conquistamos dois top 4 no interior bodybuilding, e na categoria Men's Physique. Na categoria Men's Physique, a minha visão deveria ter algumas colocações acima, mas essa é a questão, a gente vai pedir o feedback dos árbitros e tudo mais, né? E no mais, Xander, o que tu achou das colocações e tudo mais? E fala o que tu acabou de falar ali, da evolução do físico. Eu acho que isso é um ponto muito importante pra trazer pro pessoal. Exatamente. Eu acho que, primeiramente, o que a gente busca numa competição, né? É trazer uma evolução do físico interior do atleta. Então, esse é o primeiro ponto. A colocação, obviamente, a gente sempre quer pegar um top 1, a gente sempre quer pegar as melhores posições possíveis, só que, acima de tudo, a gente precisa trazer a evolução dos nossos atletas. Então, se o atleta apresenta evolução, é o nosso trabalho. Então, o nosso trabalho tá concluído. Obviamente, a gente queria que fosse uma ou duas posições ali acima. A gente, na nossa visão, a gente viu uma diferença ali de colocação. Porém, eu tô muito feliz com a evolução que o Wesley apresentou. Então, cara, parabéns de verdade. Tô muito orgulhoso de ti. Obrigado. E tamo junto. E aí, Wesley, palavras? Cara, eu não esperava primeiro a bodybuilding chegar a top 4. Sinceramente, eu subi por... Cara, eu tô aqui, eu tenho que aproveitar a chance, a oportunidade, então eu vou lá. E aí, de onde? A gente veio de Roraima, eu e o Neto. E a gente conseguiu trazer pelo menos o top 4 aí. Tá, top 4 em nível nacional. E também o top 4 em men's, que foi a categoria que eu inscrevi inicialmente. Mas tô muito feliz. Poderia ser melhor, mas a gente vai trabalhar pra conseguir lá chegar no primeiro lugar também. É isso daí. Cara, tua evolução foi sensacional. Parabéns pela dedicação. Obrigadão, Eca. E aí, né, tamo junto, Wesley. E vale ressaltar, e vale ressaltar, é uma das competições de mais alto nível do Brasil hoje. Então, top 4, uma colocação muito boa. Muito boa mesmo. Parabéns. Valeu, Xander. Valeu, valeu. Tamo junto e agora vamos aguardar o overall aí do Vini. Bora. Vamos, Vini. 1, 2, 5. Bora, Vini. Vamos, vamos, vamos. O que tem que levar em consideração, rapaziada, o Vini fez a estreia no seu palco. Essa é a primeira vez que ele tá competindo. Então, ele já ganhou a categoria dele, que tava muito competitiva. Tava disputando o overall pela primeira vez na vida, então, uma experiência já foi fenomenal. A competição já foi fenomenal. Entende que é o mais alto nível do natural do Brasil. Então, a gente sabe que a gente precisa buscar pro Vini, mas vamos ver que a gente bota o campeonato. Que estraviu. Giofone Perúzio Mori. Vendo de onde ele saiu, pra onde ele chegou, a evolução foi muito boa. Vocês viram aí. A profissional da WNBF Brasil, Thiago Bernardinho. Outro ponto, rapaziada. O Thiago Bernardinho ganhou, ele tem quase 30 anos, se não me engano. Deve ter uns 28, continuava 30. E o Vini competiu, ele tem até mais 20. Então, tem uma longa caminhada aí pela frente. E é isso, vamos lá. Thiago Leobo, o overall da Bore. Que isso é excepcional. Com certeza vai brigar pelas cabeças do Mundial, acredito. Tá? E é isso, vamos lá. Brasil, o tempo do patamar. Diz que o tempo do atual do Brasil, tá? Passamos de pontos, sempre finalizados. Olha onde dá pra chegar, ó, natural. Olha onde dá pra chegar. E agora a foto do top 3. É aí onde dá pra chegar, natural. Dá pra ir até muito além disso. Então, bora. Vai lá pegar o feedback do Thiago Bernardinho. A gente já sabia também, né? Não. A gente já sabia. A experiência foi legal, a experiência foi legal. A experiência foi legal. A gente não pode falar, né? Mas o Thiago já, tipo, viu ali o nível da rapaziada. É que tu tem 20 anos, a tua estreia e tudo mais. Sim, sim. Foi top demais pra gente ter conseguido o top 1, de primeira, primeira competição. Ter conseguido um top 2 na categoria com, assim, a idade, o Open, né? Exato. Pô, 20 anos, analisando teu físico, 20 e... É mesmo, 6 meses atrás, tu achava que tu seria competitivo? Cara, não, cara, se der pra botar no vídeo, depois coloca o antes e depois dele. Não, não, o câmera, coloca o antes e depois dele. Só pra tu ver. Eu mostrei no celular ali no início da gravação, mas eles vão colocar. Tinha muita massa magra, mas tava gordinho. Dá um bom bacon. 101kg. 101kg, agora tá com quanto? Agora eu tô com 74kg. Muito diferença. Uma criança de 5 anos. Vou até mostrar aqui de novo pra vocês, ó. Se liga só. Mostra a perna agora dele, de como é que dá. Top demais, cara. É isso aí. Tamo junto, irmão. Aproveita, descansa. Que ano que vem promete, hein? Que ano que vem promete, hein? Promete. Quando eles vão buscar esse pró. É isso. Tamo junto. Valeu, Xander. Mais uma competição. Valeu demais. Tamo junto. Que paz. É isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com os brothers, deixar o seu comentário construtivo. E lembrando, você que busca suplementação de alta qualidade, corra lá pro site da Max e garanta a sua suplementação. Tamo junto e bora pra cima. Tchau. 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 Tchau.